As inscrições acontecem no Centro de Cultura e também pela internet no site www.fundaçãobastos.com.br Tudo junto, sem assento e sem cedilha. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Educação. Professores, gestores, coordenadores, motoristas e outros profissionais vinculados à Secretaria poderão participar da jornada pedagógica marcada para acontecer nos dias 2 e 3 de agosto. Sérgio realiza o transporte de alunos para as escolas da Rede Municipal de Ensino. O motorista já garantiu sua inscrição na jornada pedagógica, que vai contar com palestras, rodas de conversas e várias discussões. A gente sempre fica ansioso em relação aos acontecimentos do dia a dia. Vai ser uma experiência, acho que única também, né? Porque a gente já tem uns cursos de transportar alunos, no caso o transporte escolar. E no caso aí vai ser um complemento. Vamos ver o que tem para dizer, quem são as pessoas que vão nomear esse curso. E é bom, a gente está sempre relaxando, aprendendo cada dia mais, né? Isso é bom para a gente, é bom para os alunos, é bom para a educação, porque a gente vai sair daqui com a experiência a mais. A Secretaria Municipal de Educação pretende contar com a participação de pelo menos 2 mil pessoas no evento. A abertura será no dia 2 de agosto, às 3 horas da tarde, em uma sala de cinema no Shopping de Caxias. Bom, a expectativa nossa é a melhor possível. Nós estamos fazendo inscrição desde segunda-feira, todos os funcionários da educação, professores, coordenadores pedagógicos, cuidadores, agentes, todos os agentes sociais, que são os motoristas, que são os aladores, os vigias, os intérpretes de Libra, esse pessoal todo está se inscrevendo. Desde segunda-feira, já temos um público de quase 2 mil inscritos. Esperamos que essa jornada pedagógica, ela esteja contento das necessidades de formação de cada profissional. E assim, conseguimos transformar cada vez mais o nível de qualidade do serviço que a gente presta à sociedade, que é o serviço voltado para a educação.